Muito boa tarde, boa tarde a todos vocês que acompanham a Casa Sua desta quarta-feira. Bom, o Mari Help de hoje é pra você que está em busca de uma vaga de emprego, de uma oportunidade e principalmente pra você que nunca participou de um processo seletivo. Hoje eu estou aqui com a Daniele Capelari, ela que é psicóloga e coordenadora de RH. Dani, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Mari, muito obrigada pela presença, oportunidade de estar aqui com você. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Dani, eu separei algumas perguntinhas aqui porque as pessoas têm essa dúvida, né? Têm esse medo de participar de uma entrevista de emprego, ainda mais quando se trata da primeira vez. Eu separei aqui algumas perguntas e eu vou começar pela parte boa. O que você indica, o que é de bom tom pra uma entrevista, seja ela é pra pessoa que está participando pela primeira vez, é a primeira oportunidade de emprego ou não? Mari, eu acho que o primeiro passo é o contato, né? A gente, quando vai fazer os recrutamentos, a gente faz os contatos telefônicos. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, inclusive pros recrutadores. Então a gente observa que aquele profissional que nos responde mais prontamente, mais rapidamente, já demonstra um interesse muito maior na oportunidade. Então o primeiro ponto é você ter uma comunicação assertiva logo de início, né? Então receber um contato de alguém que está com uma proposta de trabalho, a gente ter essa atenção no momento de já responder de prontidão, mostrar o interesse no agendamento da entrevista, do contato. Certo, Dani. E a gente está em meio a uma pandemia, né? Tudo já está normalizando devagar, mas a gente sabe que ainda existem entrevistas virtualmente. Ou até mesmo, se a gente não tivesse uma pandemia, mas vamos supor que a pessoa ou o candidato está em outra cidade. Diante disso, o que você indica a uma entrevista virtual? Só voltando um pouquinho da primeira pergunta, além, lógico, dessa questão da atenção no primeiro contato, a gente observa que muitos candidatos ainda não têm a preocupação de estudar. Tanto o perfil da vaga, as pessoas se candidatam aos processos sem, às vezes, olhar a descrição, as responsabilidades da função, sem pesquisar a empresa, né? Sem saber o que aquela empresa faz, a história daquela empresa. Então, esse despreparo é muito prejudicial no momento de uma entrevista. Então, a primeira recomendação, além da atenção no primeiro contato, é você estudar a empresa a qual você está buscando uma oportunidade. Em relação à entrevista hoje online, que é uma prática, né? Tanto para os estudos quanto para o processo seletivo, é a questão do ambiente, de você escolher um momento de tranquilidade, uma sala adequada para você ter aquele contato, seja por celular ou por computador, de você não ter interrupções, porque isso vai gerar um desconforto para você, você vai ficar mais nervoso ainda. Então, assim, a primeira coisa é um ambiente adequado para essa comunicação. Se você não está em uma internet boa em casa, busque um local onde você vai conseguir ter uma comunicação adequada durante o processo da entrevista. Muito bacana. Bom, vamos aqui para a próxima pergunta que eu separei para você. E quais são as coisas que você não indica? Por exemplo, a gente sabe que todo mundo tem a preocupação de vestimenta, tem a preocupação do que vai falar, né? O que realmente... Porque geralmente a gente sabe que em entrevistas tem aquela pergunta, né? O que você faz? Você já trabalhou? Ou da família mesmo? De onde que vem? Quem, por exemplo, se você vai me entrevistar, quem que é a Mari? O que você indica para a pessoa que não é de bom tom? Assim, eu já tive processos que a gente vai conduzir onde a pessoa começa a contar muitos detalhes, às vezes, da vida pessoal, alguns problemas. Então, você tem que ter foco no que realmente é importante. Então, você contar sobre quem você é, de onde você é, se você é solteiro, se é casado, constituição familiar em si, mas tem pessoas que às vezes entram ou abordam assuntos de problemas financeiros, problemas mais profundos, né? Que às vezes não é necessário. Se a pessoa quiser saber detalhes, ela vai aprofundar isso nas perguntas, porque a gente tem a técnica correta para ir fazendo essa investigação. Então, procure ser objetivo na resposta, né? Conforme o entrevistador vai te solicitando informações, você vai relatando aquilo. Mas procurar focar realmente no que é basicamente essencial das informações da sua vida pessoal. Bacana! E em relação à roupa, perfume? A gente sabe, né? Estamos em 2021, mas a gente ainda encontra pessoas que vai com roupas, roupas um pouco vulgar ou de uma cor muito forte, ou um perfume muito forte. O que a gente, o que que, na verdade, o entrevistador espera do candidato nesse momento? Mari, tudo depende do que você está buscando, né? Então, a gente tem áreas e profissões e empresas, por isso que é importante você entender e estudar a empresa a qual você vai participar do processo seletivo. Então, a gente tem segmentos que a seriedade, né? A vestimenta precisa ser mais séria. Tem ambientes onde a descontração ou pede, né? Um outro tipo de vestimenta. Mas o recomendado é que você use uma roupa clássica, social, sem muitos detalhes, cores mais sóbrias, né? Beige, preto, cinza, não usar estampas, nada muito chamativo, brincos, maquiagem exagerada, tudo que for leve, né? E a espontaneidade, eu acho que isso que conta muito. Bom, Dani, para finalizar, eu separei uma última perguntinha aqui, que é a seguinte. Mentir no currículo é uma gafe perdoável? Maristela, não recomendo mentiras. Hoje a gente tem técnicas, ferramentas de avaliação dos candidatos, cada dia mais fidedignas, tanto de mapeamento comportamental, quanto dos conhecimentos técnicos. E a gente sempre diz o seguinte, antes da sinceridade e a gente notar o potencial desse profissional. Então, muitas das vezes, eu estou entrevistando alguém para determinada vaga e aquela pessoa me chama a atenção por N características, porém, às vezes, ela não tem uma informática avançada ou intermediária, que muitas das vezes é algo que eu estou desejando no perfil. E se essa pessoa mente, ela se prejudica porque processo de contratação dela, em algum momento a gente vai identificar, ou, às vezes, durante o contrato e ela acaba sendo descoberta nessa falta de habilidade que ela vai demonstrar na sua rotina. Então, o ideal é a sinceridade. E, assim, um alerta que eu dou para os jovens hoje que estão entrando no mercado de trabalho, é que a gente observa, assim, o jovem hoje nasce com a tecnologia na mão, né? E isso proporciona conhecimento, porém, a gente sente, por exemplo, você põe um adolescente ou um jovem para colocar um relatório no Word, para mexer no Excel, ou, às vezes, um software que você tem na sua área de trabalho e eles não conseguem desempenhar bem, né? Por não ter tido esse conhecimento básico. Então, não deixem de investir em conhecimento, em cursos, né? A tecnologia, ela está na mão, mas, ainda assim, a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento, né? Em determinadas áreas e profissões que a gente busca. Bom, é isso aí, Dani. Muito obrigada. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente, por essa ajuda a todos que vão participar aí de um processo seletivo. Tati, eu volto com você aí do estúdio e até mais no próximo Mari Help. Tati, eu volto com você.